Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Consul Plan 2009. Determina a Constituição da República Federativa do Brasil que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Artigo 5º, inciso 11. Não complementa corretamente esse dispositivo a seguinte alternativa. Então aqui ó, eu tenho que achar incorreta, hein? Tendo em vista o artigo 11. Ó, não complementa corretamente esse dispositivo a seguinte alternativa. À noite por determinação judicial. Pô, mas logo de cara a resposta sim, professor? Logo de cara a resposta. Eu posso adentrar sem consentimento do morador à noite por determinação judicial? Não. Não posso. E se não pode, é a resposta. Resposta, letra A. Eu posso adentrar em caso de flagrante delito sem consentimento do morador? Sim. Seja de dia, seja de noite. Eu posso adentrar em caso de desastre? Sim. Seja de dia, seja de noite. Eu posso adentrar em caso de prestação de socorro? Em caso de socorro? Sim. Seja de dia, seja de noite. Ah, e durante o dia eu posso adentrar por determinação judicial? Posso. Então ó, resposta da questão de número 4, letra A. Questão 4, resposta letra A. Beleza? Então ó, questão de número 4 da presente bateria, letra A. Beleza.